Opa, tudo bem galera? Então, lembra da Yara Rissa que comentei no vídeo de despedida dos nossos grandes dubladores? Infelizmente, nós perdemos também ela. Ela não resistiu, teve uma significante melhora, mas devido à luta contra o aneurisma, o aneurisma venceu, infelizmente. Então, eu acessei as redes sociais do Guilherme Briggs, onde está a fonte da notícia, e infelizmente nós estamos perdendo mais uma grande dubladora. Que é um nome que sempre seria marcado. E a Yara Rissa, para quem não lembra, era o que fazia a alerquina. E ela fazia de uma forma, com uma maestria, uma doçura, uma coisa única. E ela tinha uma grande doçura, tinha uma grande mágica, que infelizmente será perdida, mas jamais será esquecida. Eu desejo força ao mercado da dublagem, força aos novos talentos, e principalmente a todos os talentos que estão ativos. Porque nesse momento atual, não devemos recuar, e também não devemos nos descuidar. E fica reforçando muito aquela mensagem, se cuidar ao máximo possível, se cuidar mesmo, e tendo outras atividades, outras capacidades, que as coisas não ficam difíceis. Que Deus tenha piedade de nós. Forte abraço, e até a próxima.